Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre cinco motivos de que você não pode dormir sem fazer uma oração. Sabe os motivos na qual você não deve dormir, não pode dormir sem orar? Se você não sabe, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha e clique aí no sininho para que você possa receber todos os dias novos conteúdos que são postados nesse canal. Vamos lá, sem perca de tempo. O primeiro motivo de que você não pode dormir sem fazer uma oração é que quando você ora, Deus te livra dos pesadelos. Deus te livra dos ataques malignos à noite contra a tua vida. Isso é fato, é real. Quando você não ora, você fica exposto, exposta a pesadelos, a ataques de setas malignas, você fica exposta aos ataques de obra de macumba, feitiçaria, magia negra. Por quê? Porque você foi dormir querendo um sono sossegado, um sono leve, um descanso, sem a proteção divina através da oração. Quando você vai dormir e você não ora, perceba, sempre acontece algo negativo. Pesadelos e ataques de setas malignas no teu sonho. Esse é o primeiro motivo na qual você não deve dormir sem fazer uma oração. Todos os dias, quando você for dormir, não deixe de orar. Porque se você orar antes de dormir, você vai ter um sono mais leve, abençoado. Vai se ver livre de pesadelos e de setas malignas no teu sonho. Como sonhar com demônios te atacando, te perturbando e sonhos ruins. Esse é o primeiro motivo que você deve orar antes de dormir. Comece a praticar a oração antes de dormir. O segundo motivo de que você não pode dormir sem fazer uma oração é que no teu sono, Deus vai te dar novamente energias espirituais para que você possa ter capacidade de vencer no outro dia. Quando nós dormimos, Deus também fala conosco, Deus nos renova, nos capacita, nos fortalece para que nós possamos ter um outro dia melhor e abençoado. Deus já vai estar nos preparando durante o sono. É por isso que você deve orar antes de dormir, para que Deus possa ter liberdade. Porque toda a liberdade é de Deus, mas nós temos um livre arbítrio. Quando nós oramos, pedindo as bênçãos de Deus, pedindo livramento e proteção, aí Deus tem essa liberdade de nos abençoar, de nos capacitar para o próximo dia. Então, o segundo motivo de você orar é que o teu próximo dia vai ser abençoado porque você fez essa oração. O terceiro motivo de que você não pode dormir sem fazer uma oração é que Deus vai te livrar de algum infarto à noite. Deus vai te livrar de algum derrame cerebral à noite. Deus vai te livrar de alguma doença à noite que possa se manifestar na tua vida. É por isso que você, antes de dormir, você tem que orar para que Deus possa te livrar de todas as enfermidades e doenças, ataque cardíaco, derrame e setas de enfermidade contra a tua vida. Não durma sem fazer uma oração. O quarto motivo na qual você deve orar antes de dormir é que uma porta, ela sempre é aberta no próximo dia para que você seja abençoado. E quando você ora antes de dormir, você já vai estar com essa bênção sendo aberta na tua vida de alguma porta aberta, de alguma oportunidade. Isso é fato. Quando você vai dormir, você já vai estar descansando e se preparando para o outro dia, correto? Então também, quando você ora antes de dormir, você já vai estar também recebendo portas abertas e oportunidades no outro dia. Quem sabe uma porta de emprego? Quem sabe uma oportunidade de resolver os teus problemas? Quem sabe uma porta de um grande negócio na tua vida? É por isso que você tem que orar antes de dormir. Não deixe de orar. Esse quarto motivo é ore antes de dormir para que as portas sejam abertas no outro dia e as oportunidades chegam para você. O quinto motivo e último que você não deve dormir sem orar, você tem que orar, é que Deus, Ele estará te dando grandes livramentos do outro dia para o outro dia. Livramentos de contendas, livramentos de briga e um dia leve. Se você não orar antes de dormir, você pode ter um dia seguinte, um dia pesado, um dia cheio de intrigas, problemas, dificuldades. Por quê? Porque o diabo, ele vai estar armando ciladas e pratos contra a tua vida no próximo dia, como armando brigas, acidentes, contendas, confusões. Mas quando você ora antes de dormir, Deus, Ele já vai quebrando o que o diabo está armando para você no outro dia. Aí Deus quebra uma vida com peso, aí Deus dá uma vida leve no outro dia. Deus, Ele quebra todas as intrigas e Deus coloca a paz. Deus, Ele quebra toda a confusão, até mesmo na família, no trabalho. Se você não trabalha entre os teus parentes, Deus quebra as confusões. O inimigo, Ele sempre planeja, mas Deus vai antes e derruba, mas através da tua oração. É por isso que você não deve dormir sem orar, porque você não sabe o que vai acontecer o amanhã. Mas Deus sabe. Mas você já vai se prevenir do dia do amanhã, de coisas ruins, para que aconteçam coisas boas, através da oração antes de dormir. Está aí os cinco motivos de você não dormir sem fazer uma oração. não durma sem dormir sem orar, não durma, não faça isso. Ore a Deus sempre antes, que a tua vida vai ser bem melhor, tanto na noite como no outro dia. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Esses são ensinamentos espirituais e são realidade. Que Deus te abençoe.